Renúncia, amor, machado todo mundo! Eu quero ver tudo o meu cantor! É um repisor do Verde Caio Que o artilista no sonho genial Escolheu, parece carnaval E o assalto como passarela Será que ela no Brasil Com a manhã parecida Passeando, terra se caminhando As bolas, o município, as costas E no Pará, a ilha de Marajó E a velha campana do Tibó Caminhando, aí no portão Eu falei, vou nem me chocar Estava no Ciará Terra de Latoã E na terra, aí no Pão Fiquei lá diante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia, Bahia, Bahia Bahia de Casual, em sua Carajé As noites de magia do Candomblé Depois de atravessar as matas do Ribó Assistir Pernambuco, aberta no prêmio do Pão Brasilia Brasília tem o seu destaque A arte, a beleza, a arquitetura Mediço de calor, a terra, o da São Paulo São Paulo engrandece a nossa terra Do leite, do todo o centro-oeste Tudo é bem, querido, o Pão O Rio O Rio O Rio do Samba de Batalha Do Marano de Buracos Que requer do cedido Brasil 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 Essa massa é de mar As chueiras de cascadas E o colorido sutil Brasília tem o seu destaque A arte, a terra, o da São Paulo engrandece a nossa terra Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que chão Essa maravilha Bateria Bateria A nossa mil É um previsório Velicário Que o artilista No sonho genial Escolheu A arte, carnaval E o asfalto Como passarela Será dela Por o Brasil O amanhã vai acreditar Passeando Terra Cercaneando As moras Conheci O artilista E no Pará E no Pará A ilha de Marajó Que arrega a plana Do Timó Caminhando E no portão Eu falei Podemos tocar Estava Estava no Ceará Vem a lá De lá E na Serra E Tupã Fiquei adiante De alegria Quando cheguei Na Bahia 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 de Cássua Vem sua Carajé As doentes De magia Do candomblé Depois de atravessar As matas Do rigor Assistir Tenam A boca Atleta Do prêmio Tupã Brasília Brasília Tem o seu destaque A arte Da beleza Arquitetura Mediço de calor A terra São Paulo São Paulo Lembra dessa Nossa terra Do leite Por todo o centro oeste Tudo é verde Que lindo Um marido Com o rio Do samba de batalha Do malandro De buracas Que requeram Ser vivo Brasil Essa massa É verde Mara Nas coelhas De cascadas E o colorido Sutil Que esse lindo Céu É um caminho De loucura A boca É um mundo Alegrinha Alegrinha Eu quero ver Que todo mundo Escargou Alegrinha 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 Aí Que chão Essa maravilha Bateria Nossa mil É um previsório Relicário Que o artista No sonho De legal Escolheu Para esse carnaval E o asfalto Como passarela Será dela Por um Brasil Com a manhã Quarela Passeando Terra A cercania Da vassola Com o ensino Quarto E no Pará E no Pará A ilha de Marajó E a velha 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 de Marajó Caminhando E no Pará Eu falei Podendo chocar Estava no Ceará A velha de Marajó E a velha de Marajó E a velha de Marajó E o Tupã E a velha de Anjos E a alegria Quando cheguei Na Bahia 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 de Marajó Jó A velha de Marajó E a velha de Marajó E a velha de Marajó Existeu a In��� definitely Sin ability Tem a Aleman puог E o Extra 法 A Art A Meleza Arquitetura Bediço Dico São Paulo Lá, lá, lá Alegrinha, alegrinha Lá, lá, lá Poder conductor pelo cartão Lá, lá, lá Alegrinha, alegrinha Lá, lá, lá Fique,この exercício Essa maravilha Basterio da Norte Amel É um 완전 indicário Que o at prioritheiro Wasong no sonho genial Escolheu, para esse carnaval E o assalto como passarela, senhora dela O Brasil com alma de aquarela Passeando terra, se caminhando na escola Porém, se passam-se E no Pará, a ilha de Marajó E a velha cabana do Tibó Caminhando aí no portão Eu falei, vou lhe nos trocar Estava no Ceará Ferreira de Lá-Fuã E na Serra e Tupã Fiquei lá diante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Pascoal, bispo Acarajé As noites de magia do Candomblé Depois de atravessar as matas do Ligô Assistir Pernambuca, atleta do Prêmio Tupã Brasilia tem o seu destaque A arte, a beleza, a arquitetura Mediço de carota é o céu São Paulo São Paulo engrandece a nossa tela Do leite, com todo o centro-oeste Tudo é verde, querido, o mar O Rio Com o Rio, do Samba de Barucada Tem o malandro de buracas Que requer do servidor Brasil Brasil, da sua massa de grande mar A chuveira de cascada E o colorido sutil Que este lindo céu é o seu caminho Tem a altura, com todo o mundo Lá, lá, lá Alegria e alegria Lá, lá, lá Eu quero ver todo mundo cantando Lá, lá, lá Alegria e alegria Lá, lá, lá Ai, ai, ai Ai, ai E o chão Essa maravilha Bateria, a nossa mil É um episódio medicário Que o artilista do sonho genial Escolheu para este carnaval E o assalto como passarela Será dela No Brasil, com a manhã parede lá Passeando pela cercaria da pastora Com esse quarto E no Pará E no Pará A ilha de Marajó E a velha capana do Tibó Caminhando aí no portão É o carvaco de um Deparei, podendo chocar Estava no Ceará Terra Terra de Latoã E na Serra e Tupã Fiquei lá diante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia, Bahia, Bahia Bahia de Castro Alves Do Acarajé As noites de magia Do Candomblé Depois de atravessar As matas do Libor Assistir em Pernambuco Aperta do Prevento Brasília Brasília tem o seu destaque A arte, a beleza, a arquitetura Mediço de calor até o céu Onde é São Paulo São Paulo engrandece a nossa terra O leite, o torno do centro-oeste Tudo é verde, querido, o marido O rio O rio do samba de barucada Do marano de buracas Que requebra o seu brilho O Brasil Lá, 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 E no Pará, a ilha de Marajó, e a verra plana do Tibó. Caminhando aí no copo do Pará, eu falei, vou lhe nos chocar, estava no Ceará. E na terra de Lapuã, e na terra de Tupã, o que é radiante de alegria, quando cheguei na Bahia. Bahia, 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 Bahia de Castro Alves, no Acarajé, as doentes de magia do Candomblé. Depois de atravessar as marchas do Rigor, assisti em Pernambuco, atleta no prêmio do Romário. Bahia, 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 Bahia tem o seu destaque, a arte, a beleza, a arquitetura. Dediço de galo até o céu, São Paulo engrandece a nossa terra. O leite, o todo o centro-oeste, tudo é verde, querido, o mar. O rio, o rio, o rio, o samba de barucadas, dos malandros e buracas, que requeram ser frio. O Brasil, o Brasil, essa massa é bem-tumada, a chueira de cascadas, e o colorido sutil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, as doentes de magia do Madrid. Alegria! Alegria! Eu quero ver todo mundo cantando! Alegria! Alegria! Aí! E o chão, essa maravilha Bateria Norte Amil! É um revisor do Velicário E um artista do sonho genial Escolheu para esse carnaval E o assalto Como passarela Senhora dela Por o Brasil com a manhã parede lá Passeando terra Se caminhando na zona Policípio, Parque do Sul E no Pará A ilha de Marajó E a velha campana do Timor Caminhando E no Corpo do Par Eu parei Poder nos chocar Estarava Estarava no Ceará Terra de Latoã E na terra E Tupã Fiquei lá diante De alegria Quando cheguei na Bahia Bahia! 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 Bahia de Pai Suave, Sua Carajé As noites de magia do Candomblé Depois de atravessar as matas do Limpô Assistir pela boca aberta Brasília Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza, arquitetura Mediço de galo até ao céu Onde é São Paulo? São Paulo engrandece a nossa terra Do leite Do centro-oeste Tudo é verde e querido O mar O rio 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 Qual é o miro O rio O rio O rio E o artista no sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto como passarela Senarabela No Brasil com a manha parede lá Passeando terraça e caminhando as bolas Com esse pato-se E no Pará E no Pará, a ilha de Marajó E a velha campana do Timor Caminhando aí no pouco mais E parei, rodei no chocada E chava no cigarro Terra de Latoã E na terra da Itupã E era de anjo de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Cássua, Alves do Acarajé As doentes de magia do Candomblé Depois de atravessar as matas do livro Assistir em Pernambuco, aberta no prêmio do mar Brasília! Brasília tem o seu destaque A arte, a beleza, a arquitetura Mediço de calor até a cena Ouve São Paulo! São Paulo engrandece a nossa terra Do leite por todo o centro-oeste Tudo é verde, querido, um marco Brasília! Brasília! Com brilho! Com brilho! Com brilho! Com brilho! Com brilho! Balalalaubailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail E no Pará, a ilha de Marajó E a velha cabana do Tibó Caminhando aí no português Eu falei, vou nem nos trocar Estava no Ceará Terra de Latoã E na Serra e Tupã Fiquei lá diante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia, Bahia, Bahia Bahia de Casual, Vizzo Acarajé Mais doente de magia do Candomblé Negócio atravessado, batalho e cor Assistindo a boca aberta no prêmio do Mar Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza, arquitetura Mediço de garota é o céu São Paulo engrandece a nossa terra Do leite, por todo o centro-oeste Tudo é verde, querido, um marido O rio O rio do samba de batalha De um barranho de boacar Que requer muito sentido Brasil Brasil Essa passagem é de mar As coelhas e cascadas E o colorido sutil E nesse lindo céu é o seu caminho Em a altura, a palavra é o seu mundo Alegria 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 E o chão Essa maravilha Bateria Bateria A nossa mil É um revisório Que o artista do sonho genial Escolheu Palete Carnaval E o assalto Como passarela Será dela O Brasil O amanhã Parece lá Passeando Terra Passei caminhando a maçona Conheci O artista E no Pará E no Pará A ilha de Marajó E a velha campana Do Timó Caminhando Aí no portão Eu parei Podendo chocar Estava Estava no Ceará Terra 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 E na terra E no portão Fiquei adiante De alegria Quando cheguei Na Bahia 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 de Pascoal Vescoa Carajé Mais doente de magia Do Canaubré Depois de atravessar As matas do livro Assistir Tenam a boca Atleta Do Prevento Mas Brasília Tem o seu destaque Na arte Na beleza Arquitetura Dediço De calor Até o céu Roda São Paulo São Paulo Enquanto a nossa terra Do leite Por todo o centro oeste Tudo é bem E querido Um marido O rio Do samba De barucada Dos malandos De buracas Que requer Do ser vivo Brasil Brasil Essa massa É a mesma As peiras E cascadas E o colorido Sutil E este lindo Céu É o seu caminho De loucura A palavra Ofcura A luz ao mundo Alegria 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 Como passarela, senhora é a bela No Brasil, com a manhã parecida lá Passeando terra, sem caminhão da maçona Porém, se passe o fim E no Pará, a ilha de Marajó E a velha campana do Tibó Caminhando, indo por par Eu falei, vou nem nos tocar Estava no Ceará É a velha de Lapuã E a velha de Tupã E é radiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia, Bahia, Bahia Bahia de Castro Alves, do Acarajé As doentes de magia do Candomblé Depois de atravessar as matas do rigor Assistir em Pernambuco, atleta no prêmio turma Brasília tem o seu destaque A arte, a beleza, a arquitetura Mediço de galo até o céu São Paulo São Paulo engrandece a nossa terra O leite por todo o centro-oeste Tudo é verde, querido, o mar O rio Com rio do samba de barcaras Desse malandro de buracas Que requer do ser vivo Brasil Brasil Essa massa é bem do mar As pereiras e cascadas E o colorido sutil Que este lindo céu é o seu caminho Revolta no prêmio turma Evolta no prêmio turma É a bola da dor do todo o mundo É a bola da dor do todo o mundo E o asfalto como passarela Será bela No Brasil com a manhã parecida Passeando, terraça e caminhando na escola Porém, se faz o fim E no Pará E no Pará A ilha de Marajó E a velha capana do Timó Caminhando, caindo um pouco É o carvaco de um Eu parei Podendo chocar Estava no Ceará É a bola de Lapo E na Serra e Tupã Fiquei lá diante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia, Bahia, Bahia Bahia de Casual E no Bacarajé As noites de magia Do Candombé Negócio atravessado As matas do livro Assistindo em Pernambuco Atenção do Prevento Brasília Brasília tem o seu destaque A arte, a beleza, a arquitetura Dediço de calor Que é o céu Onde é São Paulo São Paulo engrandece a nossa terra O leite Com todo o centro oeste Tudo é verde, querido O Brasil Com o rio do samba de barucada Brasília tem o malandro de buracas Que requer do serviço O Brasil O Brasil Essa massa tem de mara A chuveira de cascada E o colorido sutil E esse lindo céu é justo amigo É a força da mão É a força da mão de todo mundo E o açúcar do povo E o açúcar do povo passarela E a terra é perela O Brasil com alma de aquarela Passeando, terra se caminhando A rosa Policípio, patro-se E no Pará E no Pará A ilha de Marajó E a velha capana Eu estava no Chivó Caminhando E no Pará Eu falei Podendo chocar Estava no Ceará Terra de Latoã E na Serra e Tupã Fiquei adiante de alegria Quando cheguei a Bahia Bahia, Bahia, Bahia Bahia de Casual Beijo a Carajé As doentes de magia Do Candomblé Depois de atravessar As matas do Ibor Assistir em Pernambuco Atleta do Prevento Brasília Brasília tem o seu destaque Na arte da beleza Arquitetura Medício de garota São Paulo São Paulo Engraveca a nossa terra O leite O todo o centro oeste Tudo é verde E treino No mar O rio O rio Do samba de barucada Dois malandros e buracas Que requer do servido Brasil Brasil Essa massa tem de mar As chueiras e cascadas E o colorido sutil Que neste lindo céu É o seu caminho É a loucura Agora o seu caminho Tudo mundo Lá 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 Alegria Alegria Lá 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 Eu quero ver todo mundo cagando Lá 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 Alegria Alegria Lá 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 Vai a raiva E o chão Essa maravilha Baterina nossa mil É um revisório velicário Que um artilista no sonho genial Escolheu para esse carnaval E o assalto como passarela Será dela No Brasil com alma de aquarela Passeando pela cercaria da Rastrona Com esse quarto E no Pará E no Pará A ilha de Marajó E a velha plana do Chibó Caminhando e no Copá E o Pará Podendo chocar Estava no Ceará Terra de Latoã E na Serra e Tupã Fiquei lá diante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Pascoal Talvez no Acarajé Mais noite de magia Do Candomblé Depois de atravessar as matas do Ligô Assistir em Pernambuco Aperta no prêmio Brasília Brasília tem o seu destaque Na arte da beleza arquitetura Petito de Caló E o Pernambuco E o Pernambuco São Paulo E o Pernambuco São Paulo engrandece a nossa terra Do leite Com todo o centro-oeste Tudo é verde e querido O Pernambuco O Rio Assistir em Pernambuco É o Pernambuco E o Pernambuco É o Pernambuco É o Pernambuco E o Pernambuco É o Pernambuco Aperta no Camillou Escolheu para este carnaval E o assalto como passarela Será dela No Brasil com a manhã parede lá Passeando terra, se caminhando na zona Policípio, Parque dos Três E no Pará E no Pará, a ilha de Marajó E a velha campana do Timor Caminhando indo com o mar E o parê, podendo chocar Estava no Ceará Terra de Latoã E na Serra e Tupã Fiquei adiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia, Bahia, Bahia Bahia de Pai Suave, do Acarajé As noites de magia do Candomblé Depois de atravessar as matas do Livro Assistir pela boca aberta no prêmio Tupã Bahia Brasília tem o seu destaque A arte, a beleza, a arquitetura Pediço de calor até o céu Onde é São Paulo São Paulo engrandece a nossa terra O leite, o torno do centro-oeste Tudo é verde, querido, o mar O rio O rio, o rio, o rio do samba de batalha Dois malandos e buracas Que requer do servilho Brasil, Brasil Essa massa preto maras As coelhas e cascadas E o colorido sutil Que este dos céus é o caminho Devontura, a batalha do rio Lá, 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 lá Alegria, alegria Lá, 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 lá Eu quero ver todo mundo cantando Lá, 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 lá Alegria, alegria Lá, 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 lá Ai, ai, ai E o chão Essa maravilha Bateria, a nossa mil É um revisório Relicário De um artista Do sonho genial Escolheu Para esse carnaval E o assalto Como passarela Será dela Por um Brasil Com a manhã Vai acreditar Passeando Terra, cercaria Da máscola Por esse Partos E no Pará E no Pará A ilha de Marajó E a velha Plana Do Chibó Caminhando E no Pouco Eu parei Podendo chocar Estava Estava No Ceará Ferra De Lapuã E na Serra E Tupã Fiquei lá diante De alegria Quando cheguei Na Bahia Bahia, Bahia, Bahia Bahia de Cajual Alves, Rua, Carajé As noites de magia Do Candomblé Depois de atravessar As matas do livro Assistir em Ternambuco Aterta no prêmio Do mar Brasília Brasília tem o seu destaque A arte na beleza Arquitetura Arquitetura Mediço de calor Terra Onde é São Paulo São Paulo É grande É a nossa terra Do leite Por todo o centro-oeste Tudo é verde Que lindo O mar O rio O rio O rio Do samba De barucadas Do malandro De buracas Que requer Do servil Brasil Brasil Essa massa É de mar As peiras E cascadas E o colorido Sutil Que desce Dos céus Do caminhos É de mar A forma De amor Todo mundo Alegria 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 Essa maravilha Baterina A nossa É um Revisão Do relicário E um Artista Do sonho Genial Escolheu Para esse Carnaval E um Anzalto Como passarela Senhora Terela Por o Brasil Com a manhã Para revelar Passeando Terra Cercaninha Carnaval Poincínio Quartos E no Pará E no Pará A ilha de Marajó Via velha Campana Do timó Caminhando E no Porto É um Carnaval De um Eu parei Podendo Chocar Carnaval Estava No Ceará Terra Terra De La Flá E na Serra E Tupã E Alegria De alegria Quando cheguei Na Bahia 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 de Casual Em sua Carajé As noites De magia Do candomblé Depois de atravessar as matas do livro Assistir Tepenambuco 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 Essa massa tem resmarra, As Bible aqui nas cascadas, E o colorido sutil, Que esse lindo céu é o seu amigo Eu não cuento o amado e veniu. Lá, 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 Elegria, alegria! Lá, 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 Elegria, alegria! Alegria, alegria! Lá, 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 rai, pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê. Essa era uma alegria. Baterina Nossa Mil É um previsório relicário Que um artista no sonho genial Escolheu valente carnaval E o assalto como passarela Senarapela No Brasil com alma de aquarela Passeando terra, cercanilha com as bolas Porém, si, partos, trigo E no Pará E no Pará, a ilha de Marajó E a regra plana do Tibó Caminhando aí no portão Eu falei, vou lhe nos trocar Estava no cigarro Guerra de Latoã E na Serra e Tupã Fiquei lá diante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Casual, vez do Acarajé Mais noite de magia do Candomblé Depois de atravessar as matas do Tibó Assistir em Pernambuco A teta do prêmio do Magia Brasília tem o seu destaque A arte, a beleza, a arquitetura Mediço de calor Onde é São Paulo São Paulo engrandece a nossa terra O leite, o dor do centro-oeste Tudo é verde, querido, o mar O rio do samba de batalhas Do malandro de buracas Que requeram o serviço Brasil, Brasil Essa passagem é de maras Nas coelhas de cascadas Que o colorido surgiu Que este dos céus já viu Eu vou curar o patadão Todo mundo Lá, lá, lá Alegria, alegria Lá, lá, lá Eu quero ver todo mundo cantando Lá, lá, lá Lá, lá, lá